E, obviamente, eu tava passando por uma situação difícil na minha época financeiramente e falei, pô, mas eu não sabia que era, tipo, você tomar um chá de cogumelo e entrar na caverna do dragão. A experiência do reality é uma experiência pesada, cara. É difícil pra caralho. Aqui é Cleitinho, e aqui vai mais um corte pra você, viu? Versão brasileira é Cleitinho dos Cartes. No reality, a gente vê o reality, eu nunca tinha assistido, nem assistia, nem acompanhava reality quando me convidaram pra ir na fazenda. E, obviamente, eu tava passando por uma situação difícil na minha época financeiramente e falei, pô, boa mesmo. É o momento. Né? Fiz um contrato bacana com os caras e topei ir. Mas eu não sabia que era, tipo, você tomar um chá de cogumelo e entrar na caverna do dragão, sua porra. É tipo isso. É tipo isso, porque você não sabe quem são os convidados, né? Com quem você vai compartilhar o lugar. E quando eu cheguei lá, era o Sérgio Malandro, a Nani Pipo, a Mulher Melancia, o Viola. É... Aí, meu irmão... Aí eu falei, caralho, o que que eu... Fudeu, meu irmão. Não foi no melhor, pô. Não, foi muito legal, assim, todas essas pessoas... O Viola eu não tenho contato, mas a Nani, o Sérgio Malandro, enfim... A Mulher Melancia também nunca mais eu encontrei, mas a experiência do reality é uma experiência pesada, cara. É difícil pra caralho. Tu acha que a gente fica olhando na televisão e fica falando, ah, os caras tão lá, tão... Por medo de graça. Só que, porra, mexe com uma parada interna, porque você... Parece que tu morreu, né, cara? É, você não tá no mundo. Você não tá vivendo no mundo normal. Outra realidade. Eu só fiquei duas semanas. Eu não fiquei tanto tempo. Mas foi o suficiente pra eu me estressar num nível... Pra tu ver como é que é o bagulho, né? Olha quem quer ir pra reality aqui, ó. Mas o Ed ia ser bom no reality. É, é isso. Eu também acho. Eu também. Ed ia ser bom. Mas é porque o Ed, ele saca muito bem das paradas. Ele dá muito bem com pessoas. Sim. Então eu acho que dentro do reality, por exemplo, ele faria piada, coisa que o Nego Di não fez. Mas ele faria piada, entendeu? Foi um post que ele fez do Nego Di que foi foda. Qual deles? Era o... Ele é o... Ele não era comediante, ele era o... É o comediante e é o contrário. É o inimigo da... O inimigo do riso. É o inimigo do riso. Ao invés de fazer graça, ele tira a graça das pessoas. Cara, mas ele tá... É porque o negócio é que ele tinha que ter sido um cara divertido, sacou? Mas eu imagino que conviver com o Sérgio Malandro e Nego Di... Eu acho que o Sérgio Malandro é bem melhor, né? Bem mais tranquilo. É, assim, eu não conheço o Nego Di e nem posso fazer um julgamento. Só conheço o que ele... Eu nem conhecia, não sabia quem ele era antes dele entrar no reality. Mas o Sérgio Malandro tem uma parada que é o seguinte. Quando liga a câmera, ele liga um dispositivo nele na mesma hora, sacou? Exatamente. E aí ele fica... Que não é ele, depois a gente se encontrou fora do reality, etc. E eu, porra, quando eu encontrei com ele depois que acabou a Fazenda, eu falei... Caralho, não é a mesma pessoa. Porque ele é super tranquilo, o cara, tipo... Proca ideia na moral, que ideia. Só que, porra, o cara tá 200 anos na televisão e ele tem a parada do personagem, só que... Eu acho que é o seguinte, imagina só uma coisa. Quando você tá num estúdio que, eventualmente, você liga uma câmera e o cara entra no personagem. No reality, é uma porrada de câmera toda hora. Então, ele nunca saía do personagem, entendeu mesmo? Caralho. Então, seis horas da manhã, tocava a porra do sino lá pra ir tirar leite da vaca. Tava ali... Aí é foda, entendeu, irmão? Chegou uma hora que eu falei... Porra, para com essa porra, com aquele negócio de... De... Pirocóptero na cabeça. E o cara, porra, bicho. É, o cara é lutador de jiu-jitsu, caralho. Me estressei com ele. Falei, porra... Daí me estressei com todo mundo também, né? Na verdade. Quando você explode com um, irmão... Mas eu vou te falar, ó. Lá na Fazenda, é melhor pra você... Porque quando... Eu já fui no Big Brother pra tocar. Aham. Fiz um show no Big Brother. Foi o Big Brother que o Dourado ganhou. Ou o 10, eu acho. É, ó. Eu não me... É, acho que foi o 10. Eu não lembro exatamente qual foi. E a gente fez um show lá dentro. E aí, cara, eu vi o quanto é pequeno aquela porra. É um estúdio, cara. E a Fazenda é uma parada, é uma fazenda. Então, quando você se estressava com a galera, eu saía... É que o BBB tem parede, né? É, isso é verdade. Você vê na própria filmagem, né? Tem coisas que a Fazenda, às vezes, não pega. É, um show de Truman, vamos dizer assim, né? É, é, isso aí. A Fazenda, não. Tipo, quando estressou muito, eu saía fora, ia dar um rolê com as cabras. Ia lá pros cavalos, perto das ovelhas. E aí dava uma saída, né? Mas é difícil, cara. As pessoas me perguntam, ah, você voltaria pra um reality? Hoje a minha situação de vida é diferente daquela época. Mas se eu voltasse pra um reality hoje, com certeza eu tenho muito mais maturidade do que eu tinha naquela época. Eu não me orgulho daquilo que eu fiz, da minha passagem. Né? Essa coisa da agressividade, que é uma característica minha. Durante muito tempo eu trabalhei pra evitar esse tipo de abordagem, né? Mas tu falou pra gente que tu não é mais agressivo como tu era há 10 anos atrás. É, eu acho que assim, o período todo de terapia com o qual eu me envolvi e me dediquei, etc. A natureza agressiva, eu tenho. O instinto. Só que quando você faz terapia, você identifica. Sim, isso aí. Pra você neutralizar isso, pra isso não virar um problema na sua vida. Eu durante muito tempo cometi muitos equívocos por causa do meu temperamento. Né? Hoje em dia eu identifico esse temperamento e, porra, consigo neutralizar ele pra que ele não se torne o meu inimigo, entendeu? E se eu precisar daquela energia pra fazer alguma coisa, que seja alguma coisa boa. E se eu precisar da energia pra fazer alguma coisa, que seja alguma coisa boa.